Bom, a Biagini, além, ela ganhou notoriedade perante a concorrência, ganhou, pode falar até a fidelidade, porque é um sistema único. Diminuiu o número de contatos entre os usuários e a empresa, pedindo localizações, porque muitas das vezes as pessoas estavam se transferindo de um lugar para o outro até chegar no ponto. A parceria, ela foi interessante, que ela praticamente veio uma coisa casada, de acordo com a necessidade de um usuário, que é o próprio diretor da Móbuli, e a nossa necessidade de oferecer um serviço melhor para o nosso cliente, aí houve essa junção. Ele ofereceu um sistema que, em comum acordo, nós fomos adequando ele à necessidade do nosso cliente, que hoje atende muito bem, faz a diferença nossa de competitividade. Discovery, tom-o-mingo, a opção-one not required. Discovery, control for APU shutdown on time. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho